Fala turma! Deixa eu mostrar esse pinball pra vocês Tá prontinho já, rodando de volta para o futuro aí Olha que bacana pessoal, lembrando que tá com película, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, assim vocês vão perceber, ó, tá vendo? Ó, o plástico, tá vendo? Tá na tela toda, tá com película ainda no acrílico Tá? Só vai tirar a hora que for pro cliente, aqui também tá com película Tá? Às vezes no vídeo o pessoal reclama, né? Pô, o cara não tira o negócio, pô, pra filmar, né? Pra mostrar Pessoal, isso aqui chama cuidado, tá bom? Tem gente que não tem, vai fazer o quê? Isso chama cuidado Tem que ser assim até o último instante, tá? Isso aqui arranha Principalmente num local onde você tá fabricando a máquina Você tá lidando com um monte de ferramenta, né? Um monte de coisa, então arranha Pessoal, chamar atenção Pra pintura, né? De toda a estrutura lateral aqui dele Essa pintura, pessoal Eu não sei se a câmera pega Mas ela brilha, né? São camadas e mais camadas aqui de tinta E é pintura automotiva Então, é coisa de primeira Cara, eu passo a mão aqui, é tão lisinho Tão lisinho, cara Sabe? É coisa de primeira mesmo, pessoal Isso aqui, ó Fica até a marca do dedo ali, ó Tá vendo, ó? Isso aqui Faz ficar caro, né? Mas volta a dizer O que que é isso? É cuidado É capricho Aí fala devagarzinho Fala, pô Novadeza, né? Fica brincando aí que é verdade Né? Capricho Os pés A mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa Bom Jogar com uma mão aqui É quase impossível, né? Mas vamos Vamos botar um crédito aqui Vamos botar pra rodar Vai ser morrendo aqui Um atrás do outro aqui, né? Ó, a bolinha já cai ali Não tem muito o que fazer, né, pessoal? Com a mão só Ela vai cair mesmo Isso aqui é pra mostrar pra vocês, pessoal Como funciona, né? O equipamento Vou mostrar um pouco aqui De detalhes também das laterais Todo o adesivo A parte frontal também, né? Aqui os botões aqui de navegação, né? Pra sair do jogo Botar crédito, né? O start Botar crédito Jogar a bolinha, né? Ó, eu aperto aqui, ó Ó E ele puxa a mola Quando eu solto Já não Aí ele joga Vou mostrar aqui o outro lado também Né? Um detalhes aqui, ó Controle da TV aqui em cima Saída aqui em acrílico, né? Ele tem um subwoofer interno Deixa eu ver se eu mostro aqui A parte traseira, ó Aqui é pra manutenção, tá, pessoal? Vocês vão abrir aqui Ó, a manutenção pro monitor de cima As caixinhas de som ali E aqui a manutenção Do próprio hardware, né? Não vai dar pra ver muita coisa, mas Caixinha de som A placa mãe lá Com placa de vídeo O SSD Foi mal, pessoal Que vocês não vão ver muita coisa Tá muito escuro Mas a gente usa SSD, pessoal, tá? O que é o SSD? O SSD é um tipo De HD Só que memória Ao invés de ser disco, né? O que acontece com isso? A máquina fica Muito mais rápida, né? Por quê? Dá loading mais rápido em tudo, né? Em todas as mesas Enfim Todo o loading da máquina É muito mais rápido Do que um HD, né? Coisa aí de 10 vezes mais rápido Pelo menos Então Dá uma diferença bem grande, né? Deixa eu voltar aqui pro menu O pessoal tem curiosidade De saber como é que é a tela aqui Bom Essa é a tela de escolha dos jogos, né? Conforme eu vou andando aqui, ó Né? Como se eu estivesse jogando No botão de cima Ele vem aqui mudando Aqui as telas, né? Vamos escolher um outro jogo qualquer Aqui Vamos ver um jogo bacana aqui É muito jogo, pessoal Muito jogo, tá? Mais de 600 mesas Olha o Cavaleiro Negro aí, ó Ó O 2000 Tá vendo? O pessoal conhece aí, né? Drácula Bobo Bobo Capitão Planeta Castelvânia Tem muito jogo, pessoal Conan É muita coisa Muita coisa Dragon Slayer Elvis Vamos carregar um Elvis aí? Vambora A gente aperta aqui Enquanto ele vai no loading aí Né? Fica a tela ali em cima ali, ó Carregando Né? Enquanto isso ele tá dando o loading No sistema Né? Mas ficou bacana, pessoal Muito bacana As mesas são pesadas, pessoal E elas demoram um pouquinho Para carregar Enquanto isso Já até carregou Já foi Ela injeta toda a textura Né? Então demora um pouquinho Para carregar E aí eu mostrar para vocês aqui o bar top Já tem vídeo também dele Não sei se foi ao ar ou se ainda vai Mas ficou bem bonito também Madeira, né? Madeira clara Aquela ali tá quase pronta, ó Tá ficando bonita também, ó A arte personalizada do cliente Ficando bem bonito Olha só bem que ficou Legal, né? Olha aí Aí um lado aqui é O Scorpion, né? Um lado mais amarelo, né? Vocês podem ver que ele Separou bem no meio aqui, tá vendo? Um lado Scorpion e o outro Sub-Zero, ó E o lado de cá O Sub-Zero Mas isso aqui eu vou mostrar para vocês depois Em outro vídeo, né? Ó a produção apagando as... Ô produção, qual é a produção? Vai ficar apagando a lâmpada aí, produção? Aí volta para cá, né? Mostrar para vocês aqui um pouquinho do Elvis Quanto fica aí rolando músicas, né? O bonequinho ali mexendo ali e tal O Elvis dançando ali, né? Mas olha como é que é Bacana, né? A imagem, né? Muitas das vezes isso aqui é réplica, né? Da mesa original Foi feito mesmo em cima da mesa original É baseado, né? Vamos dizer assim, na mesa original Olha o placar que legal, pessoal E as músicas aí tocando, né? Muito massa Aí a gente vai e coloca um crédito aí Vamos ver Ó, botou crédito Vocês estão vendo aqui a molinha? Ó, ó Tá vendo? Se eu apertar, tá? Se eu apertar o botão E segurar a molinha ali, ó Ela comprime, tá vendo? E assim eu tenho o controle, né? De força que eu vou jogar Essa bolinha, né? É muito bacana, pessoal Toda a física do jogo Você consegue sentir até o peso Das paletas, né? Dos flippers aqui Até o peso da bolinha batendo É muito legal, cara A parte da física do jogo, né? Muito bem tratada Aí, pessoal Ó, vou jogar Só com uma mão, né? Ah, caiu Não deu tempo Vamos lá Muito massa, cara Muito massa Pessoal, tem um equipamento desse em casa Eu falo pra vocês, viu? É incrível, cara Incrível É muito bacana Ah, e aqui você pode colocar o nome, né? Você pode entrar com as iniciais, né? No caso Pra marcar, né? Record Muito massa, cara Olha só Muito massa Bom Mostrei um pouquinho mais O funcionamento da máquina pra vocês, né? O pessoal cobra E de fato É um equipamento incrível Né? A gente que tá acostumado Com o fliperama, né? Com o arcade A gente Quando pega um pinball Fica viciado Facinho Porque é muito legal Chama muita atenção Isso aqui com som alto Eu não coloquei o som alto aqui agora Mas ele no som alto É incrível, cara Incrível Não tem como passar Sem parar pra olhar Pra ver o que é Pra querer jogar É muito bacana, pessoal Muito massa Pessoal E olha Repara a qualidade de imagem Né? Da mesa Né? Ó Muito massa Né? Muito legal mesmo Aqui algumas instruções Do objetivo Né? Pra De ponto De pontuação E tal Você vê Foi tirado exatamente da mesa mesmo Né? Olha só Tá dando? Pressione pra jogar Né? Pressione É Pra jogar bola Segure pra Segura o botão Pra levantar Né? Ficar pressionado Ficar levantado Cara, é muito legal Ah, e outra coisa Tem o botão tilt, tá, pessoal? Esse segundo botão aqui, ó Vocês estão vendo que tem o primeiro aqui E o segundo, né? O segundo é o tilt Repara a mesa Sendo chacoalhada, ó Conseguem ver? Conseguem ver? Aqui no cantinho Vocês conseguem ver, ó Ó Tá vendo? A mesa tá sendo chacoalhada De um lado E do outro também, ó Tá vendo? Por quê? Se a bolinha agarrar em algum lugar E tal Ou se chacoalha a mesa Ela solta É Um simulador mesmo, pessoal Do que era, né? A Os Os pinballs, né? A máquina de pinball mesmo Original Só que, infelizmente Aquelas originais Se tornaram hoje Elefantes brancos, né? Você tem que ter muito dinheiro E mesmo tendo dinheiro Às vezes não tem mão de obra Ou peça Pra manter E aí os deuses Dos pinballs, né? Mandaram isso aqui pra gente Pra gente poder Continuar curtindo E matando saudade Aí Agora sim, né? Eternamente Em modo digital É muito legal Muito legal mesmo Espero ter mostrado aí pra vocês Como é que funciona Um pouquinho no menu Entrar no jogo Jogar Né? E Muito obrigado então Pela audiência Muito obrigado pela paciência Ficou muito bonita a máquina O cliente vai gostar demais Olha Ah, que massa, hein pessoal Quem gosta de Elvis aí Essa hora deve estar Caramba Deve estar na tremedeira aí Legal, né? Muito legal Valeu, pessoal Vamos lá Valeu Tchau Tchau